Opa, tudo bem? Série nova agora, vamos começar a falar de Vue, Vue.js, ok? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o React, provavelmente vamos levar menos tempo, então vai ter menos vídeos, a série sobre Vue, não se decepcione, tá? Ter menos vídeos é bom, significa que é um pouquinho mais simples, você vai entender porque que Vue é a minha predileta. Entenda, não estou falando mal de React, é legal pra caramba React, tá? Mas, pra mim, pro meu gosto, Vue é especial. Vamos ver o que você vai achar. Bom, eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou mover esse arquivo velha pra velha React, assim. Depois eu vou copiar pra velha Vue. Vou editar aqui o velha Vue, desse jeito, ok? E vou apagar todo o JavaScript. Ah, sim, olha aí, que bonito, hein? Apaguei todo o JavaScript, e aí vamos aqui, Vue.js, não é .com, é .org. Isso aí. Muito bom. Get started. Muito bem, olha lá, instalação CDN. Tá aqui, olha só. Tá aí, tá instalado o Vue, ok? Começa que o Vue não tem dependências como o React, ok? Então, não tem a biblioteca, mais a outra biblioteca, mais a Babel, tá? Você bota só esse arquivo Vue.js aqui e pronto. Tá instalado o Vue. Já posso escrever meu código, ok? Muito bem. Aqui vai o meu script, onde eu vou escrever meu código. Ele é JavaScript, então ele não é Babel, não é JSX, não é um outro sintaxe. Ele é JavaScript puro mesmo, né? E aí, como é que fecha isso aqui? Vamos lá, Essentials, Installation, Introduction. Aqui, muito bem. Vou pegar o exemplo padrão lá. Então, eu estou criando uma variável app, que é um novo Vue, tá? Esse novo Vue, ele tem um elemento. O elemento vai ser o elemento jogo. E aqui, ele tem uma propriedade data. Essa propriedade data tem message. Então, aqui dentro de jogo, eu posso fazer assim. Message. Vou colocar isso aqui num H1. Desse jeito, tá? Também posso fazer assim, olha só. Um input, cujo valor é message. São duas chaves ou uma? Duas chaves, é isso mesmo. Tá certinho. Então, vamos lá. Vamos abrir nosso arquivo. É o velha Vue. Ah, aqui não funciona desse jeito, né? Aqui, eu tenho que usar o bind. Que é assim, olha só. Vbind, tá vendo? Vbind valor. Message. Então, esse prefixo Vbind avisa a Vue que esse atributo aqui está binded com esse valor. Então, ele vai ler message lá de dentro. Assim, olha que legal. E aí, vamos brincar aqui. Deixa eu aumentar aqui para a galera do celular aí não reclamar, né? Eu tenho aqui uma propriedade, uma variável app, essa variável app, ela tem uma propriedade message e eu vou trocar o valor da propriedade message. E veja lá o que acontece. Ok? Então, essa propriedade já está binded com os valores lá em cima, já está binded, está linkado, está conectado, está sei lá que expressão usar aqui. Muito bem. Então, é isso. Bom, aqui eu não vou fazer desse jeito, ok? Eu vou fazer de outro jeito aqui. Eu vou criar aqui um array assim, olha só. Data honors é igual a um array com nove strings vazias, tá? É um jogo da velha. E aí, aqui, dentro do div ID jogo, eu tenho um div com o class velha. E dentro dele, eu tenho um button que tem um form. Acho que é o before que usa, né? Conditionals and loops. Vamos descobrir aqui. Isso aqui é um condicional. Isso mesmo. Before. Before é igual a honor in honors. Honor barra button. Desse jeito, olha aí, que legal. Tendo feito isso... Exagerei no tamanho aqui, né? Não vai dar para usar desse jeito. Desculpa aí, a galera do celular, mas... Aí foi demais. Está lá, está vendo? Agora, a gente vai fazer assim, olha só. App.onors é igual a vazio, 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 x, 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 bolinha, bolinha, vazio. E, pum, a Viu, já atualizou lá o honors. Simples assim, beleza? Então, dá para ver aqui que tem algumas diferenças em relação ao React. A primeira delas é que é JavaScript puro. A segunda diferença é que os seus templates são escritos em código HTML. E eu, particularmente, acho isso bem legal, sabe? Você consegue ter uma boa separação entre os conceitos, entre as camadas. Você consegue ter um cara cuidando de CSS, escrevendo o código CSS ali, fazendo as coisas aparecerem bem na tela. E que não necessariamente é o mesmo cara que está escrevendo o JavaScript e que vai trazer dados Ajax lá do servidor. Ou, eventualmente, é o mesmo cara, mas não no mesmo momento, né? Porque o web service que traz os dados ainda não está pronto e tal. Mas você já quer começar o front-end. Então, você não perde esse front-end que você já escreveu. Enquanto em React, você tem que escrever o front-end já em componentes. É um negócio bem mais complexo. E, para mim, a diferença principal aqui é em relação à complexidade, tá? Viu? Faz as mágicas todas, faz os binds todos aqui para você e tal. Então, funciona super bem trabalhar desse jeito em relação à produtividade. Pelo menos eu sinto aqui que eu sou muito mais produtivo trabalhando assim, legal? Em relação à performance, isso me deixou bastante dúvidas, né? Porque em React, você pode dizer para ele bastante bem quando renderizar, o que controlar e tal. Enquanto na Vue, ele faz a mágica toda para você. Isso me deu bastante medo em relação à performance no começo. Eu andei lendo por aí uns comparativos e o pessoal fala muito bem. Ele viu de que funciona super bem, de que o mecanismo da Vue de detectar o que mudou ou não e fazer o bind funcionou muito bem lá internamente e, no final, a performance é boa. Eu não sei dizer, de verdade, até porque nesse negócio cada caso é um caso, né? Eventualmente, para a sua aplicação específica, para a sua regra específica, pode ser um problema. Mas, sinceramente, se você não estiver escrevendo um Gmail ou um Facebook, talvez essa seja uma preocupação que você nem precise ter, tá? Mas, de verdade, eu li bastante gente elogiando a Vue em relação à performance, falando que é bastante bom. Bom, é isso aí. No próximo vídeo, então, a gente vai fazer os botões responderem a clique, né? Para você não ter que preencher dessa maneira aqui, você poder clicar no botãozinho e ele fazer alguma coisa, legal? Bom, até o próximo vídeo. Enquanto isso, se você tem dúvidas, sugestões, comentários, a gente está pensando agora nas novas séries, no que vamos falar e a gente sempre gravou os vídeos aqui com base no que o pessoal sugeriu. Inclusive, essa série sobre o React também foi sugestão da galera aí nos comentários. Então, deixa seu comentário aí falando o que você gostaria de ouvir. Clica no joinha se você gostou do vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho